Que linda! Tem mais? Mais? Ai, ai, caiu aí mais! Canta? Canta outra, canta outra. Sabe o que é o bom disso? Canta outra música. Amanhã depois a patição assista, a patição o quê? É currículo. É isso aí, minha gente do Brasil. Tama a turma toda aqui, ó. Aloysio e Loulou, como já disse, que veio lá da terra dele. Estão aqui aqui com a gente. Vem aqui o Loulou, o Aloysio, Maria Luz. A menininha ali, filha de junho, dançando, filha de papo nativo. Vira pra lá que vai anunciar. Outra vez. Continua. Outra vez. Vamos bater palmas. Outra vez. De novo. Vai. Eu amo você, você me ama. Ficou feliz. Ficou feliz. Tem que filmar uma menina cantando, acima de Lulu. E agora ABC. Ali ele. Viu uma menina cantando, Juninha. Já fez bom. Muito tempo. E agora ABC. 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 Que? C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, B. É? 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 Dançando americano, falando em inglês americano. Essa aqui é a melhor maneira de ser o alfabeto. A melhor maneira de você deporar o alfabeto? É, ela empurrando o cachorro, ele não quer sair de jeito nenhum. Eu quero ver a minha filha do meu charo. Vai cair aí. Eu quero ver a minha filha do meu charo. Brinca com ele, Lula, pra ele sair na porta. Já vai sair a filha. Você já viu a filha do aniversário? Já, e a filha do seu aniversário. Bonito, né? Pois é. Nós vamos passar pra cerveja outra vez, tá? Agora nós vamos ver a filha do seu cantando. Como sempre, eu falo que fez o pobre na chuva. Nós vamos mostrar pra todo mundo no Brasil. A turma aqui não vai falar muito. Eu tenho que anunciar. A Cristiana ali com o vodoga ali pertinho dela. É do vizinho nosso aqui. O Lulu pensativo lá embaixo. Sentadinho na escada, de castigo. A musculatura do bicho, olha a gente. Olha. Agora é o vodoga com a Lina de sentadinha lá. A bochecha, a bochecha tá com saudade do namorado. Não é do Brasil, não. A bochecha está com a saudade do namorado dela. Você tá falando a Luísa aí, tá vendo? Maria Luísa, fala alguma coisa. Porque se você não pega ela, você só pega a cabeça do Luísa e tampando ela. E voltaremos daqui a pouco. Aí. Pessoal, nós estamos lembrando aqui do grevinho, que gosta de uma churrasqueira. Aquele carvão bravo lá, grevinho, de Belo Horizonte. Aqui ó, é uma churrasqueira elegante, a gás. Fica beleza. Eu e o Luísa tão aqui do lado. Tira a cabeça Luísa, pra me sair. Eu e o Luísa aqui de lado. Passou na frente, deve ser no Jair, é irmão do Jair. Gosta de passar na frente. Já te vasquei, grevinha, viu? Mas não, hoje é sábado. Eu sei que você aí tá fazendo também. Se não fez ontem, faz hoje. Mas o carvão bravo dá um trabalho danado. Depois pega os gatos. Com o ranço do churrasco. Mas aqui é uma churrasqueira beleza. É a gás. Fica beleza. Parece até um brinco de ouro. Eu sou Geraldo e nós voltaremos daqui a pouco. Eu sou mijaço. No lado. Aqui, em cima. É um dos colombianos. É o colombianos aqui? Los colombianos. É um dos colombianos. Eu também, o país. Eu também. Eu também, como eu. Sim, como não? Sim. Deve um pouco. Muito gosto. Seu Gustavo. Oh, não. Está filmando. Primeiro faz uma parada aí. Renato! Renato! Saiu lá, saiu lá. Ei, Renato. Estou bom, Renato? Estou tranquilo? Ah, isso aí é um colombiano. Nem sabe quem é Renato Caucho. Ele é um dos maiores jogadores do Brasil. Ele acompanha o jogo do Brasil? Na Colômbia, eu não sei como está. Como está a Colômbia? Futebol? Na casa de... Sei lá. Apanhou da Argentina, em Pernas? Na Copa América. Justamente. Eu gosto, tio. Foi preciso? Fala até casaliano também. E essas são as eliminatórias. Agora... Terça. Quando estamos lá no final, Pedro. Argentina com Paraguai. Um grupo diferente. Argentina, Paraguai. Ficou uma turma aqui. Um colombiano no meio. Amigo do Juninho. Ok. Do Marco. E o churrasqueiro aqui funcionando. Lembro muito do Gebinho. Pode falar? Pode. Lembro muito do Gebinho, Heloísa e as menininhas. E Grenny, Stefania e Natales. E nosso churrasquinho lá ao sábado. E hoje é sábado, dia 31 de julho. Estamos lembrando aí o churrasco do Gebinho. Pegando os gatos depois. E aqui já focalizou a churrasqueira uma beleza. Alô. 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 Da sua terra. Alô. Alô. Para passar uns dias com a gente aqui. Eu já passei uns dias lá. Inclusive o aniversário dele. Está saindo? Alô. Alô, começou. Alô, está no ar. Alô, novamente eles me designaram para ser o locutor. E eu estou atendendo porque tem uns aqui que não gostam muito de falar. E eu estou mandando para o Brasil aquela mensagem para todos os familiares. E aqui estamos o Luiz, o Lulu, o Jairo, o Marco, o nosso Paulinho, amigo Paulinho. E eu, nós estamos aqui fazendo uma seresta. Na casa do Juninho. Na casa do Juninho. Com a Leia. Juninho e Leia. Uma bacana mesmo. Tomando uísque as pamparra. E a presença do Luiz e do Lulu aqui foi uma maravilha para nós. Veio lá de Hats. E aí está o Jairo consultando o Ox. E o Márcio ajudando o Lulu a cantar. Eu já cantei aquelas músicas nossas. Revá-Bomadeia. 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 Vem das Onze. 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 Correia e outras coisas. Mas não é, Zé? Zé que sabe, que me ajuda a cantar. Sempre. E aqui nós estamos no churrasco também na Seressa. Serenata. Estamos. Estamos aqui com a churrasqueira aqui. Mandando braço. Oh, Revinha. Você, Heloísa, lembra? Hoje é sábado aqui, hein? Dia 31. E vocês aí devem estar fazendo aqueles... Eternos e cérebros. Churrasco. Falei tudo, né? Beijo. É o Marquinhos tomando todas. Escuta a música que eu estou cantando, Luísa. É a que que há, Luísa? E voltaremos daqui a pouco. Menininho aqui. Aqui está o Felipe, Patrícia. Felipe, Patrícia e a Cristiana. Na Seresta. Apreciando a nossa Seresta aqui. Isso aqui já é... Meia-noite, Júlio? É, quase. É, então. Nós estamos mandando braço aqui. É o Huísque do Pampá. Não é o Huísque... Drules lá do Brasil, não. Aqui é... É Chivas mesmo. Para aí. Para aí. Para aí, para aí. Patricia, Filipão e a Cristiane. E daqui a pouco nós voltaremos. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí.